Oi, Blox, sou a Blox e Gami. E eu sou a Blox e Mila. Blox, e a gente também tá aqui com o Kawa e o Arthur, né Blox e Mila? Um beijo, meninos. Um beijo, meninos. Blox, hoje a gente vai jogar o novo jogo do Guga, o mesmo criador do Corridor of Hell. Oh, yes, vamos morrer um pouquinho? Vamos, gente, sério. A gente não conhece o jogo, né, partiu morrer. Pois é, partiu morrer. Oi, gente, eu não entendi. Meu, Kami, isso aqui é esteira. É esteira? Blox e Mila, eu não entendi, eu morri. Você também já morri aqui? Eu não entendi que eu tô com mil moedas, eu não entendi por quê, eu acabei de entrar no jogo. O God, eu ia comprar escudo, mas é caro. Vai, vamos tentar aqui. Ai. Ah, Kami, tem que ir realmente... Ai. Tem que ir pelos finos, os outros são muito largos. Sim, eu vi, eu consegui, Blox e Mila. Tá, vai indo, esquece que eu existo. Ai, Blox e Mila. É sério. Eu quero chegar no final pra ver como que é. Gente, quando eu comecei a jogar com o God, eu era muito curiosa. Você passou, boa. Eu sou muito pro. Ai, meu Deus. Eu sou muito pro. Ai. Eu sou muito pro. Ai, passei. Mentira. Passei. Boa, Blox e Mila. Blox e Mila, pro. Blox e Mila, será que a gente consegue chegar... Ai, eu não vi que tinha um laser, morri. É, então, eu tava me confundindo. Daí foi que eu vi que eu tinha um laser. Meu Deus. Olha isso, é invisível. Olha aqui. Esse negócio é invisível. Tô vindo. Nossa. Ai, eu morri de novo. Não. Reinciou o Tower. O Tower não, né? O Corridor, vai. Opa, esse daqui é só andar. Ah, não. Não, Blox e Mila. Eu fui só andando. Ai, meu Deus, gente. Eu morri porque tinha muita gente. Porque eu te dei a dica, né? É, por exemplo, você me deu a dica. Eu fui tentar e cair. A triste história de Cami andando. É. É. Cami andando. Passei. Passou boa, Blox. Aproveita e deixa desse like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum suco de canal, né, Blox e Mila? Sim. Por que a gente posta as mortes mais divertidas de Roblox? A gente está perdendo todos os dias, Blox. É as mortes mais divertidas de Roblox. Gente, legal esse jogo, hein? Pois é, mas que morte divertida, Blox e Mila. Cami, a gente tem que treinar. Esse jogo é muito bom, Cami. Pois é, ele é bom, mas a gente é ruim, então a gente tem que treinar, Blox e Mila. Ah, mas o jogo acabou de ser lançado, ué. Essa fase verde eu tinha... Eu não estava entendendo muito bem, daí agora eu não entendi. Ó, pelo que eu vi, o jogo foi feito no final do ano. Ele foi lançado agora, no início do ano. Sim, porque demora muito, né? Porque o Guga acabou de postar, né, Cami? Sim, o Guga postou o jogo, eu acho, há dois dias, um dia por aí, gente. Não sei muito bem, mas, tipo, é muito pouco tempo. Eu vi na comunidade, lá do canal dele. Eu também vi. Ai, ai, ai. Eu estou passando. Meu Deus, eu e o Kaoa, a gente está conseguindo passar. Qual fase vocês estão? A gente está na azul clara, meu Deus, tem dez fases. Ah, bate a cabeça o que pula de verde. Não, não bate a cabeça, é porque você tem que pular naquele negocinho, entendeu? Meu Deus, é esteira ao contrário com o laser. O Kaoa está passando, porque ele é pró. Ai, ai, ai. Kaoa, me espera. Aê, eu consegui. Eita, aqui tem alguma madilha, eu tenho certeza. Kaoa, vai na frente, se você for ver, eu não vou. Vai, Kaoa, vai. É laser, eu acho, tem que pular. E agora, esteira, eu acho, Cami. Vai, você. Não. Não. Ele quer que você vá na frente, Cami, olha que esperto. Para que lado tem que ir? Para lá, ué. Ele está com medo também, tadinho. Ué, não tem nada mesmo, não, Cami. Não tem nada, gente, é uma fase aleatória, ok. Ok, que top, gostei. Essa fase aí é a fase da Bloxy Mila. Pois é. Gente, os lasers são a confundir. Essas caveiras dá medo, não dá? Não, o laser confunde porque... Não, eram as bolinhas, Cami. Ah, não, gente, mentira. Eu estou no nível 3, pelo menos, né? Eu estou no nível 2. 4, meu Deus do céu. E ainda... Ativaram? Ativaram, meu Deus. Vamos para a próxima? Vamos. Bloxy, agora vamos para mais um corridor. Ai, meu Deus, aquela fase... Ah, não, essa fase aqui é só de pular mesmo. Ela é fácil, gente. Vai. Vamos. 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 Guga, sério, você arrasou no seu novo jogo. Está perfeito, sério. Nossa, amei, amei. Eu também amei, é muito legal de passar. Ai. Hum. Ai. Por favor, o negocinho que gira, não me faça cair. Estou na segunda fase, já. Eu estou na terceira. Eu achei legal porque nas fases... Sabe aquele negocinho que tem no corridor ali em cima da demonstração? Tem os números, tipo, daí você sabe exatamente qual fase que você está. É legal isso. Ai, um labirinto com laser. Ai, 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 ai. Nossa, mas as fases são muito gostosas, Cami. Sim, elas são gostosas, mas algumas são difíceis, né? Ah, mas eu acho que você vai pegando a manha, né, Cami? Assim você vai pegando a manha, principalmente quando você morre e você fica passando várias vezes na mesma fase. Porque, ah, não. Eu estava na quanta fase? Cami, eu estou na fase bege. Calma, Bloximila. Deixa eu ver se eu consigo comprar low graft. Eu vou comprar jump, tá? Tá. Vou comprar jump. Gente, comprei jump. Nossa, esse jump é alto. Ai, morri com jump. Ai, Bloximila, desculpa. Eu estava na terceira fase. Ai, desculpa, de verdade, tá? Tá bom, vai, eu vou tentar agora passar com jump. Tá bom, tente, tente, porque não tem como remover o jump. Infelizmente, mas eu gostei, porque o jump é alto, quase que eu caí. É bem alto, nossa. Pois é, faz uma baixa diferença, né? Gostei desse jump, gente. Ele ajuda, meu Deus. Eu, ai. Agindo pra fazer com a caminha. Eu tinha acostumado a fazer, a passar essa primeira fase sem jump, mas eu se acostumo com jump. Vai, vê se você consegue. Vai, é passando aí, Cami. Tá bom, vou ir passando. Esse labirinto aqui com o jump parece um pouco difícil, mas... Pois é, muito divertido. Mas eu quero jantar mais pra comprar o escudo. Porque o escudo é caro. Que fácil será que eu vou contar, meu Deus? Aqui, aqui. Ai, consegui! O Cauê chegou. Mentira. O Cauê chegou, Bloximila. Eu tô quase chegando. Calma, fica calma. Já pensou se eu chego também? Não, 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 não. Você morreu? Não, 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 não. Blox, voltei aqui pra fase que eu morri. Vamos ver se eu consigo passar. Aqui. Vai. Meu Deus, que fase confusa. Calma, vamos passar a forma. Lazy no meio. Ai, eu fico morrendo nessa branca. Gente, essa fase é muito difícil. Calma. Eu tinha passado a branquinha. Ai. Ai, qual é a fase branca, Bloximila? É a segunda. Ah. Eu tinha chegado na quarta fase. Eu não sei qual é ela. Ai. 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 Meu Deus do céu. Eu tô na sétima fase. Bloxies. Bloxies. Eu quero chegar no final. É muito gostoso esse corner. Sim, é muito gostoso. Sério. Eu tô amando passar. Por que ser? Ai, tá. Essa fase aqui, ela é legal. Aqui, pula aqui. Ah, dá pra fazer sem uns negócios. Que facinho essa fase com o jump. Amei. Tá. Essa fase aqui, eu vou me concentrar. Tem que tomar cuidado, é. Sim, porque tem buraquinhos. Muitos buraquinhos que eu posso cair, então... É engraçado que, Kami, parece que quando ativa aqui, o tempo vai mais devagar. Sim. Não é tão rápido o efeito do tower, por exemplo, sabe? Pois é, parece mesmo, Bloximila. Eu concordo com você. Nossa, o efeito do tower vai em uma velocidade, vai falar, ah, desisto, né? Cheguei. Ah, é? Olha que bonito o final. Que lindo, Kami. Olha, tem o Guga dançando. Ah, dança aí com o Guga também. Ah, eu vou dançar, gente. Ó. Arrasou, Kami. Nossa, eu teria até um print, gente. Amei, sério. Ficou muito bonito esse final, olha. Gente, olha. Arrasou. Então, Blox, se fosse um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu amei muito. E você, Bloximila? Amei esse jogo. Vamos jogar mais, Kami. Vamos, gente, com certeza. Então, se fosse um vídeo, espero que vocês tenham gostado. E foi isso. Beijo. Tchau, Blox. Tchau, Blox. Beijinhos da Kami. Beijocas de tubarão. Beijocas.